Eu me chamo Luciana, sou estudante de Logosofia e faço parte da comissão de recursos didáticos do Colégio Logosófico de Florianópolis. Essa comissão tem como objetivo estudar os recursos que a pedagogia logosófica oferece para a educação integral das crianças. Também apoiar a seleção e aquisição de livros e outros recursos didáticos que farão parte da biblioteca do colégio e do planejamento que os professores fazem para as atividades em sala de aula. E ainda trocamos experiências vividas com pais e docentes sobre como cada um aplica no dia a dia os recursos pedagógicos da Logosofia. E eu? O que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que a Logosofia pode ser praticada na vida desde a primeira infância, pois ao contrário do que eu imaginava, as crianças têm uma mente fértil e uma capacidade de entendimento e assimilação que tem me surpreendido. Você também se surpreende? Diante disso, eu tenho procurado estar atenta para aproveitar melhor as oportunidades que se apresentam no dia a dia e então poder colaborar de forma mais inteligente no desenvolvimento do meu filho. Ele é um menino reservado, mas muito valente e esforçado. Quando ele ingressou no colégio, nós passamos por um bom período de adaptação para que tudo transcorresse da forma mais natural, respeitando a individualidade e o tempo dele. Ele gostava da escola, dos amigos e dos professores, mas tudo isso parecia que ainda não era suficiente para que ele passasse com tranquilidade por aquele momento de transição, de estar com alguém da família e ficar na escola. Era nítido que havia ali uma grande dose de esforço e de valentia. Na hora de deixá-lo no colégio, por vezes ele preferia nem olhar para trás ou se despedir. E em outras, nós fazíamos alguma brincadeira como forma de descontrair, como por exemplo, o esconde-esconde, para amenizar esse duro momento que era para ele. E logo ele ficava bem, interagia e brincava feliz. Mas se eu chegasse no colégio antes da aula acabar e encontrasse com a sua turma no pátio, na cantina ou em algum lugar do colégio e ele me visse, ele não se continha. Parecia extravasar um esforço contido. Chorava e não me largava mais. Naturalmente, como mãe, eu sempre me perguntava de que forma eu poderia ajudá-lo. Eu ainda não havia encontrado uma forma efetiva. Nisso, foi lançado o projeto no Colégio Logosófico com o tema Aprender e Ensinar. E foi proposta uma atividade em que cada criança levaria algo que sabia fazer para ensinar aos colegas. Poderia ter sido uma simples experiência vivida corriqueiramente. Mas, como eu estava atenta ao grande objetivo, que era o de aprender a praticar desde pequeno o cultivo da generosidade, Então, identifiquei aí uma grande oportunidade e decidi aproveitar e valorizar esse momento. Como? Fazendo ele participar ativamente da atividade e envolvendo a família também, de forma ativa. Eu recordei de que quando eu buscava ter mais confiança em mim mesma, eu sequer pensava que um dia eu poderia colaborar com outros seres nesse sentido. Mas, conforme eu fui me conhecendo, eu fui também identificando valores em mim e desenvolvendo essa capacidade, essa confiança em mim mesma. E até sentindo a necessidade de estender o bem recebido, que eu entendo hoje que é ensinar o que aprendi. Olha que bela oportunidade, então, poder colaborar com o meu filho para começar a aprender sobre isso já na infância. Então, comecei com o exercício de perguntar a ele o que ele gostava de fazer e que poderia ensinar aos amigos. Praticamos alguns dias desse exercício. Enfim, decidido que ensinaria a fazer omelete de banana, um de seus lanches prediletos e que adorava fazer com a mamãe. Como faríamos? Um vídeo com a ajuda da vovó. Então, com muito gosto e alegria, preparamos o cenário, os ingredientes e gravamos o nosso mini-chefe ensinando os amigos com muita disposição. Quando enviamos o vídeo, as profs nos convidaram para levar essa atividade na prática, na escola, com os amigos. E, claro que aceitamos mais essa grande oportunidade, não é mesmo? Como a mamãe não podia estar presente, por compromissos profissionais, a vovó foi. E ele estava realmente muito animado e ansioso para ir à escola. E a atividade foi muito especial e importante, tanto para ele quanto para nós. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Eu comecei a observar uma mudança no seu comportamento a partir dessa experiência. Aquelas brincadeiras para descontrair aquele duro momento de chegada na escola deixaram de ser necessárias. Ao me encontrar nos mais diversos espaços do colégio antes do término da aula, ele passou a manter-se firme com a turma. Já não parecia mais ser esforço, mas sim vontade própria. Um dia ele me disse Agora não posso, mamãe. Estou com a minha turma. Com a força do trabalho em conjunto do colégio e da família, eu entendi que esse exercício de ajudá-lo a identificar o que ele sabia fazer o levou a reconhecer que ele tinha algo para oferecer aos amigos, despertando assim o cultivo da generosidade no ensinar o que sabia. E ainda com esses estímulos positivos e naturais, ele pôde ir construindo o seu próprio valor e a confiança nele mesmo. Eu agradeço a atenção de todos e deixo o convite para que conheçam mais sobre a pedagogia logosófica através dos canais sociais da Fundação Logosófica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto